A CIDADE NO BRASIL 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 Eu penso É um jogo interessante Primeiro Porque na praia Pós-fãs Para o povo português É uma promoção importante E depois Porque não é Não é sempre que Tu tens contato Na coleia com O nível de jogadores Que pode estar aqui a virar E a visita do melhor jogador Dos melhores jogadores do mundo Para mim o melhor jogador do mundo E é sempre uma visita igual Por outro lado Para os jogadores Que jogam campeonato É também interessante Poder ter Os jogadores Temais 情as Temais 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 E então o pessoal que eles vão ter de volta que vocês possuem, também o que vocês possuem, porque nós estamos em primeiro ao primeiro, mas podemos fazer isso mesmo. Então, o pessoal que eles possuem-não de competição, eu acho que eles possuem a melhor competição... como o pessoal deles, eles possuem-não de competição para o desempenho, mas que eles possuem-não de competição. Obrigado. Foram nossos jogadores e constituíam um pouco a dupla de ataque. Era na altura Ronaldo, Higuaín e Bezema ou Pozil. São dois grandes jogadores. É sempre bom rever porque são dois grandes jogadores, dois amigos que eu deixei e que estou a vê-los passado. O Cristiano já ouvi antes, mas o Higuaín, por exemplo, já não vai. Mas é sempre bom ver. Gostei, 23 anos atrás, não se lembrou. O U-B-Tux e o jogo de lutar, eu já ouviu. A boa parte, já os jogadores e todos os jogadores do jogo. Já estamos emahan Atletas de um ano que eu estou fazendo. Para quem mandou a bola, o tempo. Higa-feira-feira, para sombra. Também a bola. Muita bola que ele ganou. Agora, eu já falo. Após os jogadores saem grande, Higa-feira, Eu acho que a gente pode encontrar um campeonato de campeonato de campeonato de campeonato de campeonato de campeonato. e eu acho que é importante. Claro que você pode jogar, você pode jogar, você pode jogar, mas, eu acho que quando você está com a equipe de uma equipe, você pode jogar, mas, eu acho que você pode jogar, eu acho que que eu vou jogar, eu acho que Então, como o Dungu quer dizer, eu vou te chamar de fãs de fãs de fãs de fãs de fãs. Então, não é fácil de encontrar um ícone. Nesses jogadores de classe mundial, é difícil de encontrar um ponto menos forte, porque ele é um jogador muito positivo, mesmo com faltas, não é um jogador que estabiliza emocionalmente. É muito difícil. Qual é a posição? A posição é diferente, mas... O jogador é um jogador de classe mundial, mas o jogador é um jogador de classe mundial. O jogador é um jogador, e eu acho que o jogador é um jogador de classe mundial. Eu acho que hoje em dia, se for um gol para o gol, eu acho que foi pacífico, porque nós entendemos que ontem, os jogadores de Luciano vieram ontem, não podiam competir. Depois, pelas posições que nós temos no fundo, acabámos por fazer jogar 90 minutos com os jogadores que já jogaram há mais tempo e não jogaram ontem. Portanto, era mais fácil, era mais fácil assim. Mas foi uma guerra porque a gente queria... Então, ou o Binks ou o Oshman, tinham que jogar no 20 minutos. Eu acho que vai ser uma luta interessante entre Dongô e Buffon. Eu acho que eu acho que é uma luta interessante entre Dongô e Buffon. Eu acho que é uma luta interessante entre Dongô e Buffon. Eu acho que eu acho que eu också considero que não, mas também é um bom. Eu acho que ainda tem tempo para o que eu acho que vai chegar ao longo da visão de Garcia. Mas eu acho que não sei o todo, mas eu vou dizer que não sei lá. Como eu acho que eu acho que não sei saber o que é assim, mas é mesmo. Eu acho que tenho certeza que não sei do Dizão. A gente vai conseguir uma equipe de bola, para conseguir um balão, e a gente vai conseguir um balão de bola, e vamos conseguir um balão de bola, mas um balão de bola, não pode conseguir um balão. Então, eu vou deixar a bola com o bão. Dizem que a gente vê no final, tchau. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto